Toda dama um perfume, toda onda uma brisa diferente Mais um, e já sei que cê nem pensa na gente Eu já tentei desenrolar os papo, mas O bailão de copão segue em frente Carregando a cena aqui, beat voice, um DMC Cansadão desses B.O. Ignoro fumando um green Eu só quis ser mais sereno agora, desculpa garoto Cansadão desses melhor, se eu sou ruim tô bem assim Certas madrugadas eu queria tá gravando, certas madrugadas eu queria tu sentando Certos ambientes eles tão me ignorando, certos ambientes tão me amando toda Dama um perfume, toda onda uma brisa diferente Mais um, e já sei que cê nem pensa na gente Eu já tentei desenrolar os papo, mas O bailão de copão segue em frente 100% ela quer foto e joga o foco Quem tirava onda tá implorando pra ser só seu tom Minha gang é mais pesada, mais visualizada no Instagram Eu sou bom de a mídia, o cibonho oferecendo a primeira mão Mas nós nunca gosta de caô Na passada rara ela me olhou Silencioso o celular vibrou Acho que a rapo dá Toda cama um perfume, toda onda uma brisa diferente Mais um, e já sei que cê nem pensa na gente Eu já tentei desenrolar os papo, mas O bailão de copão segue em frente O policia é passando, minha gang esconde a cara Esse mano é falido, ele não vale de nada Eu tive que atirar nesse niga porque ele é broken Quem é dono da rua que faz a carga de Rapaz de lança, rapaz de ver meus irmãos vivendo o Sport Life Eu te mostro como os dentes Meu canoé duplou, ele te acertou Se não desviar, um tiro vai na... Adquiri uma Baby Draco Eu mostro das minhas mãos Ela quer postar foto no Instagram E a grana na minha conta Vem pra mim não fumar porra Se a sua vida me dá Pode desligar no celular Você vai ficar chapada Você vai ficar chapada Chapada A cara é seguro que eu tô ganhando grana Invejeu dos que fulma, eu só tô perdendo fome E até pra be armada com várias liriqui, show Ela me manda mensagem querendo fuder Bacar a bitch é uma gripe Falando agora como é que diferente Essa mulher não me daria e ele vai perder os dentes Baby, 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 baby A bebê sem nem pensar na gente mais A senhora nasceram, ela faz Eu não falo de uma libra, a desenvolvidão do Sport Life Eu não te faço como os dentais O que eu não é duplou, ele te acertou Se não desviar, um tiro vai na... Ok Siri, alô Siri, minha grana deposite